E aí, Gonzaga, meu parceiro, eu cansei de sofrer de amor, bandido Não dá, essas mulheres tão muito bandidas É, Pierre, ou elas que tão muito pra frente, ou é nós que tão muito pra trás Eu já sofri de amor, meu coração partiu, eu quero que minha ex vai pra puta que pariu Chorei uma semana, mas hoje não choro não E no lugar do lenço, agora é o copão Esse papo de amor, eu não quero mais não Vou dar tchau pra minha ex e boas-vindas pro bailão Eu já sofri de amor, meu coração partiu, eu quero que minha ex vai pra puta que pariu Eu já sofri de amor, meu coração partiu Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu Eu já sofri de amor, meu coração partiu, eu quero que minha ex vai pra puta que pariu Eu já sofri de amor, meu coração partiu Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu Ei, Gonzaga, meu parceiro, eu cansei de sofrer de amor, bandido Não dá, essas mulheres tão muito bandidas É, Pierre, ou elas que tão muito pra frente, ou é nós que tão muito pra trás Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu Obrigado.